Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre se crede black ou se cobre black marriage. Qual desses dois tem mais vantagens em 2024? Qual desses dois cartões carrega aí um peso melhor na hora de escolher qual o melhor cartão? E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem gente, para quem não me conhece, sou Leandro Vieira, canal Cartões de Crédito Alta Renda há mais de sete anos e meio na plataforma aqui do YouTube com vocês. Pode confiar, viu? Sete anos e meio não é para qualquer um não. Então, nós somos aí um canal que tem sendo gerenciado pelo YouTube já há mais de seis anos e estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas. Olha que barato essas milhas para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens. E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante e pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black, diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. No final do vídeo, o Danilo vai colocar para vocês aqui os benefícios do Black Cicred e o Black Merit, do Cicobi. Então os dois aqui, tem aí consigo a mesma bandeira, Mastercard Black, né? O que diferencia um do outro é os benefícios que cada cooperativa tem com o seu cartão. Então vamos começar pelo Cicred Black. O Cicred Black, ele tem aí consigo a pontuação de 2, pontos a cada dólar gasto. 2 pontos a cada 1 dólar gasto em compras nacionais e internacionais. Os pontos do cartão tem validade de 24 meses e o cartão, você pode transferir os pontos para Latam, Azul e Smiles. A anuidade do cartão é R$ 750,00 dividido em 12 parcelas. O Cicred, depende cooperativo para cooperativa, na sua grande maioria não tem programa de fidelidade para isenção da anuidade do cartão por gastos mensais. Aí vai da negociação com o gerente, da sua cooperativa, algum programa que eles têm aí, dependendo da cooperativa para a cooperativa, tá? A renda mínima para esse cartão é R$ 10.000,00, portanto, também exige as regras da sua cooperativa local. Então na sua cidade pode ser que seja R$ 5.000, R$ 15.000, R$ 20.000,00 para poder conseguir o cartão e além de outras informações mais para ter o cartão, como investimento, produtos financeiros e outros mais. Bem, o cartão ainda não tem o seguro Black como proteção do cartão grátis, tá? Você teria que contratar um seguro para proteger o cartão, caso contrate esse cartão. Ele não tem aquela proteção de cartão protegido, tá? O spread do cartão é 1% em compras internacionais e você tem consigo aí o acesso ilimitado às salas da Mastercard Black no aeroporto de Guarulhos. Além disso, o cartão também disponibiliza acesso ilimitado à sala VIP do Lounge Key para o titular, os adicionais e três convidados ilimitados por visita. É isso mesmo que você ouviu. Ele é ilimitado ao Lounge Key para o titular, os adicionais e três convidados ilimitados por visita. Antes, né, ele tinha acesso ilimitado para convidados. Devido a alguns problemas acontecidos aí, a cooperativa diminuiu para três acessos ilimitados por visita, tá? Então, dentro do Cicred Black, esses seriam alguns dos benefícios mais importantes do cartão, além de os benefícios que tem pela bandeira Mastercard Black, que o cartão do Cicred também tem. Já o cartão do Cicobi, da cooperativa Cicobi, ele tem consigo a pontuação de 2,2 pontos a cada dólar gasto. Os pontos do cartão têm validade de 24 meses. Você transfere os pontos para o Copera. A Copera, você pode transferir para a Livelo. E dentro da Livelo, o universo de campanhas e benefícios junto a um dos melhores programas de fidelidade do Brasil. A anuidade desse cartão é R$ 750,00, porém depende também de cooperativa para cooperativa. Eu já vi na cooperativa, por exemplo, Cred Citrus por R$ 1.500,00 a anuidade do Black Merit, tá? Na nossa cooperativa, R$ 750,00 em 12 parcelas. Depende de cooperativa para cooperativa, os adicionais também são grátis. São cinco cartões adicionais, inteiramente grátis, no caso, a nossa cooperativa. Depende de cooperativa, tem cooperativa que cobra anuidades adicionais e tem cooperativa que não cobra. No caso, o Cred Citrus, quando eu fui investigar, eles tinham cobrança dos adicionais, tá? O cartão, ele também tem o spread de 0% em compras internacionais e o IOF é de R$ 4,38,00, o dólar praticado é o comercial. O Cicobi Black Merit, também comum do Cicred, as regras para solicitar esse cartão dependem de cooperativa para cooperativa. Existem cooperativas que não trabalham com o Black Merit, tá? A diferença do Black comum para o Black Merit é que, no caso, esse aqui é o do Cicred, no caso, o Black Merit vem esse Black Merit, tá? E o do Cicred, ele é um Black para todas as cooperativas. Já o Cicobi trabalha com dois Blacks, esse Black Merit e o Black comum, tá? A diferença do Black comum do Cicobi para o Black Merit é que o Black Merit é ilimitado ao Lounge Key, que eu vou explicar agora. O Cicobi Black Merit, ele tem acesso ilimitado às salas da Mastercard Black ilimitado por portadores do cartão e também ao Lounge Key, o titular, os adicionais e todos os convidados. Isso quer dizer que qualquer convidado que você levar, você tem acesso ilimitado. Você pode levar 10, 20, 30 convidados que ele é ilimitado, tá? Como eu disse para vocês, para solicitar o cartão vai depender das regras da sua cooperativa. A renda mínima pode ser a partir de 10 mil reais, 15 mil, 20, 25 mil, 50 mil reais, dependendo da cooperativa. Porque onde você atua, eles podem ser muito fortes. E aí eles podem ali exigir uma regra a mais para poder calibrar, calibrar ali a quantidade de clientes que vai ter o cartão ou não ilimitado nas salas do Lounge Key. O Cicobi Black Merit, ele vem com um seguro de proteção do cartão, de graça. Você não precisa comprar esse seguro, então ele é de graça para o cliente Black comum ou Black Merit, tá? E a diferença que eu quis dizer para vocês dos dois Black do Cicobi é que o Black Merit é ilimitado ao Lounge Key. O Black comum não tem nenhum acesso grátis às salas do Lounge Key. O Cicobi Black Merit, você percebe que ele é mais útil, né? Ele é um cartão que traz com você mais benefícios, você vai viajar, o custo dele para a viagem praticamente zero, né? Você vai ter 2,2 pontos, o ponto tem validade de 24 meses, ele é ilimitado às salas do Mastercard Black e do Lounge Key. Ou seja, praticamente em todos os aeroportos o Lounge Key é aceito, com exceção onde é somente o Dragon Pass, aí você não teria acesso. Mas uma grande parte dos aeroportos o Lounge Key, ele é aceito, né? Então o Cicobi Black Merit, nesta jogada estratégica, ele acaba sendo um cartão muito interessante, principalmente pela oportunidade de você jogar os pontos para a Alivelo. Bem, comparando os dois cartões, vamos então aos dois cartões. Vejam, se Cicobi Black é anuidade de 750, o Cicobi Black Merit de 750, os dois empatam. Se Cicobi Black a pontuação é 2 pontos, o Cicobi Black Merit é 2,2, o Cicobi ganha. Validade dos pontos dos dois, 24 meses, portanto empatam. Sala VIP e Mastercard Black, os dois possuem, então os dois empatam. Sala VIP e Lounge Key, o Cicred é titular, adicionais e 3 convidados ilimitados, Cicobi Black Merit é titular, adicionais e convidados, o Cicobi ganha. Adicionais grátis, existe a possibilidade no Cicobi, e o Cicred não tem, todos os adicionais são cobrados, portanto o Cicobi Black Merit leva vantagem. O spread do cartão é de 0% para o Cicobi e 1% para o Cicred. No entanto, o Cicobi, neste caso, leva vantagem também, ponto para o Cicobi. Os dois trabalham com dólar comercial, portanto empatam. A transferência de pontos para os parceiros de viagens, o Cicred, ela transa o Smiles, e já o Cicobi é no Copera, que transfere para a Livelo, tem mais abrangência e benefícios, portanto o Cicobi leva vantagem. Seguro de proteção do cartão, o Cicred não tem, o Cicobi tem, portanto o Cicobi leva vantagem. Facilidade para ter o cartão, o Cicred tem todas as cooperativas, o Cicobi Black Merit não tem todas as cooperativas, portanto o Cicred leva vantagem. No entanto, você vê aí os pontos positivos para um, os pontos positivos para o outro, o Cicobi Black Merit ganha do Cicred Black. Portanto, está aí para vocês uma análise dos dois cartões do Brasil, das duas maiores cooperativas do Brasil, Cicred e Cicobi, aqui pelo canal Cartões de Crédito Alta Renda. Logicamente, se eu fosse escolher um desses dois cartões, eu ficaria com o Cicobi, devido ele ser ilimitado ao titular e os adicionais em salas VIP. Há rumores que o Cicobi lançará o novo Cicobi Black Merit com uma estratégia de acesso em salas VIP, não mais ilimitado para os convidados. No entanto, essa informação não é oficial do Cicobi, é apenas rumores que estão rolando na internet. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui pelo canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Rodrigo Canto, um grande abraço. Sueli Silva, um grande abraço. Maria Aparecida, um grande abraço. Rosa Patrícia, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho